Doutora Zezé, sou o João, tenho 16 anos, comecei a namorar. Ela tem 16 anos também, como eu, e ambos estamos virgens. Só brincamos a fazer sexo oral e damos beijinhos. Será que mais tarde vou gostar do sexo normal? Ó, meu querido, claro, claro que vai gostar do sexo normal. Portanto, você não está a fazer nada de errado, ela não está a fazer nada de errado, vocês estão a descobrir, neste momento, a vossa sexualidade. E a vossa sexualidade, enquanto vocês vão descobrindo a vossa sexualidade, vocês estão com cuidado brutal de não haver penetração. Portanto, ela quer-se guardar virgem, como vocês querem guardar virgem, para futuramente, para um casamento. E cada vez está mais na moda, fico sabendo que é tradicional, das mulheres irem para o casamento virgens, como faziam no tempo das nossas avós, e das nossas mães, sim, das nossas mães, das mães antigas, e das nossas avós, e claro, dos antepassados todos, que elas iam todas virgens para o casamento, que seria não irem virgens para o casamento. Ainda há, portanto, não são religiões, mas, direi, não são seitas, não são consideradas seitas, mas há tradições, por exemplo, veja, a etnia cigana, elas vão virgens para o casamento, e não lhes caem os parentes na lama. Portanto, tem que pensar, tem que pensar assim. Portanto, se é uma opção vossa, tudo bem, irem virgens para o casamento, acho muitíssimo bem. Sobre, se vão gostar depois de fazer sexo normal, evidente que vão gostar de fazer sexo normal, porque sexo é sexo, sexo não tem barreiras, tudo o que seja feito entre as quatro paredes, tudo vale, menos arrancar os olhos, claro, tudo é válido. Agora, tem que ser feito entre adultos. Neste caso, vocês não são ainda adultos, mas ambos têm 16 anos, estão a descobrir a vossa sexualidade. Portanto, eu penso que não estão a fazer nada de errado. Desde que sejam bons alunos, que sejam cumpridores, bons filhos, e muito bem educados, o que fizerem entre quatro paredes, entre quatro paredes fica. Está bem? Portanto, não tenham esse problema. Portanto, a doutora Zezé diz, para não terem esse complexo, tudo vai correr bem, desde que se portem com dignidade. Atenção! Saibam fazer as coisas. Façam com dignidade. Está bom? E não andem para aí a saltar, de porta em porta. Não se muda de namorado, como se muda de camisa. Nem se muda de namorada, como se muda de camisa. Vice-versa. Portanto, mantenham-se, se gostam do outro, se quiserem um dia mais tarde casar, olha que bonito. Vão se encontrar pela primeira vez. Certo ou errado? Um grande beijinho para os dois, sejam bem comportados. Claro, que digo-vos sempre, aconselhem-se com um padre, que eu não sou padre, para vos estar a dizer se estão a fazer algo de errado. Mas eu penso que não estão a fazer nada grave. Está bom? Um beijinho para os dois. Dois queridos com 16 anos, que amor. O João, e ela não sei o nome, mas o João eu sei. Portanto, dou-lhe um beijinho, João.